Música Vários policiais se aglomeraram em frente ao fórum Salmão Lustosa para reforçar a segurança em caso de tumulto. O julgamento de José Araújo Miranda, o cobra, começou às 10h15 desta terça-feira 2. Houve a possibilidade da audiência ser anulada, mas prosseguiu. Natural de que um processo complexo desta natureza seja permeado de pedidos de defesa. A gente até agradece, de certa forma, esses pedidos, porque é sinal de que nós estamos sempre alertos para evitar as chamadas nulidades. O texto da lei fala que o procedimento é um, agora, lógico, que é um procedimento normal onde, teoricamente, a cada fato ilícita tem um acusado. Aqui eu tenho dezenas de fatos ilícitos e mais de três dezenas de acusados. Então é evidente que o que vai vigir na realidade já está vigindo, é o princípio da razoabilidade. Várias testemunhas a favor se faziam presente na audiência, o que tumultuou o fórum. Várias provas foram apresentadas pela Polícia Federal. A Polícia Federal apurou, dentro desses autos, vários tipos de crime. Foi entregue à Justiça e aqui está sendo iniciado o julgamento em relação aos crimes de tráfico de droga e associação para o tráfico. Dentro dos autos constam ainda tentativas de homicídios, homicídios, atentados à bala, a residências. Então esses outros crimes vão ser julgados na vara específica. Os autos do inquérito deverão ser desmembrados em relação a esses fatos e encaminhados para a vara competente. No caso dos homicídios e tentativas de homicídio, vão tramitar na vara do júri. Em relação aos outros casos, na vara criminal comum. Então o que está se iniciando o julgamento agora é somente em relação ao tráfico de droga e associação ao tráfico. Os demais crimes vão ser, com certeza, apurados posteriormente, tão logo ocorra o desmembramento desse processo. A Justiça e a legislação autorizam que se investigue esse tipo de quadrilha com métodos específicos, entre eles o monitoramento telefônico. Então, além de provas testemunhais, de provas materiais, como a apreensão da droga, a existência dos homicídios, existem os áudios que vinculam cada fato ao seu respectivo autor. Zé Maria Ocobra negou conhecer Ângelo Safanelli e outras pessoas envolvidas no caso. Esta audiência não foi autorizada a filmar. A partir daqui, serão desmembrados os processos, pois estão sendo julgados os relacionados ao tráfico.